E esse cidadão também tinha passagem pela polícia? Tinha, a terceira vítima tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Também nós confirmamos com familiares que ele era usuário e traficante de drogas. E apesar dos crimes terem alguma similaridade, alguma relação, nós vamos instaurar três inquéritos policiais distintos para apurar esses três homicídios. E caso haja alguma relação entre eles, o que nesse primeiro momento nós não acreditamos, até porque o calibre das armas de fogo são diferentes, o modo de execução, o veículo talvez na fuga são diferentes dessas informações coletadas até o primeiro momento. Certo. Foi encontrado alguma droga dentro do veículo também? Sim. Com a perícia encontrou um pequeno tablet de maconha, mas não sugere que era para tráfico, talvez para uso, até porque tinham resquícios de maconha na porta do veículo. Certo. Algum cartucho ou a hipótese da arma utilizada no crime? Nós precisamos primeiro do laudo pericial de local de crime e do necroscópico para confirmar isso de forma exata. Mas, ao que eu estou indica, foi um disparo só no rosto da vítima. Não é possível ferir ainda o calibre da arma, até porque não foi encontrar nenhum estufo.